Quer saber se a progressiva de chuveiro Perfect Lease funciona, se ela é boa, se vale a pena estar usando esse produto? Você está no vídeo certo. Eu trouxe uma resenha pra você da Perfect Lease, eu vou te falar tudo sobre ela, mas antes eu vou responder uma pergunta que fizeram muito na rede social pra mim. Onde comprar a Perfect Lease? Porque teve gente que levou o golpe comprando em um site paralelo. Olha, eu pesquisei muito bem, a Perfect Lease só é vendida no site oficial do produtor. Pra te ajudar, eu deixo o link na descrição do vídeo para você ter uma compra segura com seus dados protegidos. Ela não vende em OLX, Mercado Livre, em outros sites paralelos, tá bom? Como que é essa resenha? Eu vou falar um depoimento meu. Eu sou uma pessoa que eu tenho o cabelo muito cacheado e ele, quando vai secar, fica armado assim, ó, tudo armado. E eu queria muito alisar o meu cabelo, só que eu não gosto de progressiva, de salão, porque o formal me faz mal, me sufoca. Eu passei mal uma vez no salão, no formal. E o que que acontece? Eu tenho que sair com o cabelo molhado pra ele cachear, porque ele é cacheado assim, ó, crespo mesmo. Então, o que que acontece? Eu já usei outras progressivas de chuveiro. Assim, assim, a de farmácia esquece que no meu cabelo não deu a mesma coisa que passar nada. Passar água só assim pra limpar. E assim, a Perfectilis, ela, assim, na primeira vez que eu passei, eu já senti que deu uma alinhada no meu cabelo. É claro que eu passei mais de cinco vezes a Perfectilis, porque o meu cabelo é muito cacheado, mas, ó, bate o secador, ó, que lindo. Meu cabelo não fica assim com o secador batido. Nesse inverno, eu tava ficando já gripada, porque eu saia com ele molhado, o cabelo não seca direito, se secar fica armado. E o Perfectilis, ele não danifica o cabelo. Ele deixa mais alinhado. Ele é natural, ele não tem formal, ele não tem cheiro forte. Gente, assim, a minha prima, ela, o dela é ondulado. Primeira vez que ela passou, zup, ficou liso japonesa. Eu já tô usando, né, e vou continuar usando. Eu gostei mais dessa. A Perfectilis, eu confesso que eu não conhecia. Mas, assim, eu gostei muito dessa progressiva, porque eu notei que ela, de uma passagem do meu cabelo para a outra, ela tá durando mais tempo, entendeu? Eu tô fazendo assim, ó, tá durando mais tempo. Faço no conforto da minha casa, faço no meu chuveiro. E, assim, ela, eu gostei muito. Ela, eu tô podendo ir trabalhar, assim, batendo o secador. Eu lavo, bato o secador. Se eu quiser lavar à noite, eu bato o secador. Não fica mais armado. Ele tá caindo mais alinhadinho. Eu vou continuar usando a Perfectilis. Você pode ficar tranquila que ela não tem formol. Ela é natural. Ela tem um blend que alinha o cabelo, assim, sem usar formol. E, se você não gosta de formol, você quer um produto natural, ele é perfeito pra você. No site oficial, tem várias pessoas que usaram. E muitas, e muitas, e muitas, muitas pessoas amaram a Perfectilis. Eu deixo no link da descrição do vídeo o site oficial pra você tá vendo mais depoimentos. Espero ter te ajudado. Se você quiser resenha de algum outro produto, eu trago aqui pra você. Deixe nos comentários qual produto você quer resenha. Muito obrigada.